Com o Messino Com o Messino Surgiu um menino Que era mesmo infernal Seus primeiros passos Ainda neném Já foram butinadas Na canela de alguém Com o Messino Um cabelo em forma de curi Com o Messino Um cabelo em forma de curi Vecendo um menino Pra escola entrou De cara feia logo A professora olhou No meio da aula Um treco fatal Mandou o coleguinha Logo para o hospital Com o Messino Um cabelo em forma de curi Com o Messino Um cabelo em forma de curi E depois da aula Na bola era o tal Quebrar a vidraça Para ele é normal Mas num belo dia Por perder e gol Botou fogo na casa E depois derrubou O que cabelo em forma de curi O cabelo em forma de curi Com o Messino Vai, cabelo! O cabelo em forma de curi Aos 18 anos Resolveu namorar Pois seu coração Com o seu coração Queria se apaixonar O lindo brotinho Ele conquistou Mas no primeiro beijo Os dentes dela Quebrou O Messino Um cabelo em forma de curi O Messino Um cabelo em forma de curi Depois disso tudo Conseguiu se casar O seu casamento Não quero lembrar Saiu da igreja Fiz sorte e blusão Dizendo a todo mundo Que era filho de Adão Saiu da boa O Messino O cabelo em forma de curi O Messino O cabelo em forma de curi O Messino Criançada Não deixe o chute na canela Não jogue bola no braço Faça como eu Você tem confiança que ativa É Nunca tô lembrando A outra pessoa É Tem que ser bem importado É Legal É Não pode jogar de peda não Pode ser No Gostinho Não pode ser Nac Não pode ser Qualquer É O que é isso?